Música Lutando pela nossa nação Sim, por um bom tempo nós fomos negligentes Sim, ao ponto de falarmos que não poderiam misturar política com religião E o mal tomou, o mal ocupou o espaço Chegou o momento agora da libertação Conhecereis a verdade e a verdade nos libertará Boa tarde senhoras e senhores, hoje é 6 de agosto de 2024 São 19 horas O Bolsonaro se arrependeu de testar a Michele Ele acaba de aprender uma lição Antes de procurar saber qualquer coisa É bom ter em mente que quem procura, acha Vamos entender O Paraná Pesquisas, Instituto Paraná Pesquisas fez uma pesquisa em maio Em que Michele empatava com Lula Na disputa pela presidência em 2026 Já que o marido dela está inelegível Vamos repetir que é bom de falar isso O marido dela, Bolsonaro, está inelegível É muito bom falar isso né Antes de prosseguir eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania Que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo Vamos lá Naquela pesquisa de maio A Michele apareceu empatada com Lula Segundo a pesquisa encomendada pelo PL Em maio A ex-primeira-dama está empatada tecnicamente com Lula O governador de São Paulo está mais distante Darcísio de Freitas aparece 5 pontos atrás de Lula A avaliação no PL é que 2026 está distante Que o governador seria o melhor nome na disputa contra o Lula Tal, tal Bom, tudo bem Aí No finzinho do mês passado A imprensa anunciou que o PL ia soltar Ia fazer uma nova pesquisa com o Instituto Paraná E o partido fez O partido de Bolsonaro fez essa pesquisa Para testar Michele, Bolsonaro e Tarcísio contra Lula Para testar todo mundo contra Lula O levantamento também incluiu outros governadores de direita Aí dizia no final do mês Que nos próximos dias seria divulgada a pesquisa encomendada pelo PL Que testaria novos nomes da direita A pesquisa saiu E para a surpresa E também para a tristeza De Bolsonaro e da turma dele O Lula cresceu em relação a todos eles Em relação a Tarcísio Em relação a Michele Em relação a Bolsonaro A pesquisa também foram testados Aqui o Ratinho Júnior de Curitiba O Ronaldo Caiado, governador de Goiás E as projeções para a corrida ao Planalto Em 2016 mostraram que Lula apresenta melhor em comparação aos adversários E segundo o levantamento nacional Divulgado pelo Instituto Paraná Pesquisas De acordo com a pesquisa Se Bolsonaro pudesse concorrer novamente ao Planalto Ele ficaria com 36,9 contra 38,3 de Lula O que configura empate técnico Mas é o mesmo empate técnico Que tornou o Lula presidente Dois pontos percentuais Ou seja Nada mudou em relação Segundo esse Instituto Que ganhou 3 milhões de reais Do Bolsonaro Em plena campanha eleitoral de 2022 Mas tudo bem Nesse cenário a popularidade do Lula Cresceu nos últimos 4 meses Enquanto o apoio ao Bolsonaro caiu E em março O Lula e o ex-mandatário Tinham respectivamente O Lula tinha 35 E o Bolsonaro tinha 37 Então quer dizer Foi uma bela de uma virada Porque o Lula cresceu cerca de Pouco menos de 2 pontos E o Bolsonaro Na verdade Ele cresceu 1 ponto Então o Lula cresceu mais Que o Bolsonaro nessa outra pesquisa Mas o fato É que a Michele E o Tarcísio Ficaram muito atrás do Lula Você veja que No levantamento de maio A Michele tinha 33% De intenção de voto E Lula tinha 36,6% Ou seja É uma situação De empate técnico Nessa pesquisa Mesmo patamar observado em março Quando o petista tinha O Lula tinha 38,7% Contra a adversária Que tinha 36% Então o Lula Em maio Ele tinha até caído Um pouco O governador de São Paulo Tarcísio de Freitas Caiu mais ainda Ele teve 23% Em março Ele tinha 23% Oscilando para 25% Em maio Até estacionar agora Em 24% O que acontece No entanto É que a Michele Caiu para 30% E o Lula Ficou com 38,7% Foi para 4,39% Então o Lula Saiu do empate técnico Com a Michele E colocou Uma vantagem De quase 9 pontos 8 pontos 8,4 pontos Percentuais E vantagem Em cima da Michele Uma grande vantagem O que para o bolsonarismo É um desastre E os outros governadores Também Todos eles Ficaram muito Abaixo do Lula Nem vale a pena Perder tempo Com o Caiado E com o Ratinho Júnior E agora O Bolsonaro Ficou chateado Ele se queixou De a Michele Estar nas pesquisas Do PL Ele que tinha mandado É muito engraçado Tudo isso que acontece Porque ele tinha Dito que queria Vê-la Nas pesquisas E agora Ele torceu o nariz Para as últimas pesquisas Porque não deram O resultado Que ele queria Mostraram a Michele Perdendo Muita Força Mas é muita Quer dizer Ela saiu de Dois pontos E pouco De desvantagem Em relação ao Lula Para quase nove pontos De desvantagem Então Essa pesquisa Deixou A Michele Em uma situação Política Bem pior Do que estava Em maio E ele se arrependeu Bolsonaro se arrependeu De fazer Essa pesquisa E ele Essa matéria Diz que ele está Jogando a culpa Nos outros Mas Se Fazendo uma busca Na internet Você descobre Que ele queria Que ela Ele queria Que ela aparecesse Nas pesquisas Tanto que Foi anunciada Essa pesquisa Com antecedência Ele sabia Se ele quisesse Era só ele mandar tirar O Instituto Paraná Praticamente Trabalha Para ele Então A Michele Cair Tanto assim O Bolsonaro O Tarcísio E todos os outros Direitistas Numa pesquisa Bolsonarista Como a pesquisa Paraná É um desastre Para eles Senhoras e senhores Eu agradeço a atenção E deixo o meu abraço Para todo mundo